Bom dia, boa tarde, boa noite. Preparados pra gente ver como é que vai ficar lindo, maravilhoso esse vestido? É aquilo. Temos o vídeo da modelagem, vídeo anterior. Este vídeo, ele é somente do corte da costura. A gente vai mostrar o corte, como é que foi, quanto que eu gastei. Depois a gente vai vir aqui e juntar as peças. Mas é aquilo. Venha a primeira vez no canal. Ou é recorrente, gosta de assistir, mas não se inscreve no canal? Eu peço pra você se inscrever, porque é de graça. Debaixo do vídeo tem lá minha fotinha, com o nome do canal tem lá, inscreva-se. É só clicar. Se você quiser notificações, clica no sininho, que as notificações vão ser ativadas. Agora eu vou falar pra vocês. Todos os dias aqui tem vídeo, tá? Qualquer hora que você chegar aqui vai ter vídeo novo no canal, porque a gente é muito compromissado com você e com o seu aprendizado. Primeiro vocês vão ver o corte, depois a gente vai montar pra ver como é que ele vai ficar. Então, bora lá, Fabiano! Eu vou usar o incisento de musseline pra gente fazer o vestido. Daqui a pouco eu falo pra vocês quanto que vai ser do forro. Tudo tem que estar aberto, porque não é espelhado. Essa parte que vai ser espelhada, depois que eu terminar de cortar aqui, eu vou e ajunto ela bonitinha pra espelhar, mas ela tá aqui já no viés. Tudo aqui com um centímetro eu vou cortar, ajeitar no forro e a gente vai cortar novamente. Então, vamos lá. Tchau! 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 Venha fazer parte do maior clube de modelagem e costura do Brasil. Conheça os benefícios de cada nível. No Clubinho, você tem acesso às nossas lives exclusivas e ao grupo de WhatsApp ou Telegram para tirar suas dúvidas direto com a professora. Tenha estes benefícios por apenas R$ 7,99 por mês. No Club Gold, você tem acesso a moldes em PDF dos modelos da semana, curso de moda íntima, praia e esporte, curso avançado de modelagem e costura, curso de modelagem para iniciantes e intermediário e mais os benefícios do Clubinho. Tudo isso por apenas R$ 14,99 por mês. E no Clube Diamante, você terá acesso em primeira mão aos vídeos semanais e novidades do canal e todos os benefícios anteriores, custando apenas R$ 19,99 por mês. Escolha o nível que cabe no seu bolso e venha aprender com a gente. Minha Mãe Costura, seu canal para aprender modelagem de forma fácil e rápida. Aqui o que nós vamos fazer? Aqui é as costas, que seria a parte coberta, que seria da frente. Então aqui, olha, pelo desenho, a gente vê que eu vou colocar o babado aqui. Então aqui eu vou fazer o acabamento. Lembrando que nem sempre forrar é pra esconder costura, às vezes é pra esconder transparência. Aí agora, na parte branca aqui, olha, eu vou colocar do lado pra vocês, eu vou vir e bater uma costurinha aqui pra ele ficar, né, presinho e bonitinho. Ele tá lindo e maravilhoso. O que eu vou fazer? Vou costurar, passar uma costura de segurança em volta dele todo pra ele não ficar mexendo. Então, passa a mão aqui ou passa ferro. aí ele fica presinho, aí fica mais fácil depois da gente trabalhar o resto das peças. Agora, o outro lado das costas é esse aqui, que aqui a gente vai colocar o zíper. Então, olha, o acabamento aqui já foi feito e a costura de segurança depois a gente refila. É a mesma coisa do outro. Vou vir aqui e costurar. Eu não vou colocar elástico, porque a minha modelagem foi feita pra ficar certinha. mas se você quiser colocar elástico depois, você pode colocar. Do mesmo jeito, joga a margem de costura pro branco e depois a gente faz aquela costura de segurança em volta da peça. Agora, aqui no bojo, que é o bojo daqui, a gente vai costurar no tecido principal e no forro separado. Aqui, sem querer, eu cortei duas no forro, mas não precisava, não. Olha, eu vou deixar ele aqui, aí eu junto aqui e costuro. Aí a gente fez ele aqui, olha, bonitinho. Agora, vamos fazer com o forro, só que ao contrário. Porque ele tem que espelhar, né? Então, o outro foi de um jeito, esse aqui vai ser de outro pra dar certo. Aí é o que eu tô falando aqui, ó, tá vendo? Costura com costura, costura com costura aqui, por isso que agora ele tá espelhado. E a gente vai costurar só essa parte. Aí, se possível, abre aqui a costura de um, vamos abrir a costura de outro. E agora, aquele pês-ponto no branco aqui pra ele ficar bonitinho. Eu tô fazendo com musseline, você pode fazer com viscose, que é muito mais fácil, mas se for fazer com tecido fino, tem que saber trabalhar, porque senão você vai passar mais raiva que tudo, tá? E a mesma coisa, fiz aqui, vou passar uma costura de segurança pra prender o molde aqui no forro. Agora é outra parte da frente, que é do outro lado lá. Aqui a gente faz a marcação da pence, porque ela vai ter uma pence. Se você não quiser, você só vem separar ela aqui. Mas como o bojinho vai ter, eu prefiro. Aí eu venho aqui, olha, a gente vai fazer essa colocação, porque eu vou precisar. Então, eu tiro aqui. É igual eu falei com vocês, é espelhado, ó. Esse eu faço aqui, esse eu faço assim. E vamos costurar e fechar aqui a pence. E aqui a pence. Marquei ela com canetinha fantasminha. E agora eu fecho. A mesma coisa aqui, olha, aonde que eu vou costurar, aonde que eu vou fechar. Eu venho aqui, olha, ele com ele aqui. E o que eu vou fazer? Vou virar pra cá. Essa parte aqui, eu não vou fazer nada. Eu vou fazer na cava aqui. Então, eu venho aqui na cava e costuro. E vou fazer a costura de segurança em volta dele todo aqui. Ó, terminando de cortar aqui, que eu só cortei em volta pra tirar lá. A gente tá com o nosso babado aqui. Esse é jabô, porque ele lembra um caracol. Dá no godê, mas ele fica bem mais, né, ondulado. Ele não tem acabamento de bainha. É um overlock. Então, nós vamos passar overlock nessa parte, dar a volta e morrer aqui. Aí eu vou passar aqui o overlock bem na beiradinha. pra ele fazer um acabamento bem fininho. Enquanto isso, vocês aproveitam pra ver os nossos níveis de clubinho aqui, maravilhosos. Tenho certeza que vocês vão amar. Tem outras modelagens que não é pro público aberto. De repente, tem alguma coisa lá que te agrade e você quer assistir. Então, a partir de R$7,99, você já assiste os vídeos que a gente tem aqui que são exclusivos dos membros. Aí você fala assim, nosso Deus, eu gostei, eu quero fazer parte, mas vocês aceitam Pix? Não. Boleto? Não. Aqui no YouTube? Não. A gente tem uma segunda opção de clubinho que tem alguns desses benefícios aqui que você gosta lá na Hotmart. Abaixo aqui do vídeo, a gente tem o link, tá lá, modelagem mais costura mais molde em PDF. Você vai clicar, você vai entrar na página, você vai ler quais são os benefícios que a gente tem lá, que é onde a gente aceita Pix, boleto, outros tipos de pagamento que de repente é o que te agrada e aí você vem fazer parte também. Aí eu tenho certeza que você vai amar. Mas qualquer dúvida você já sabe, pode deixar aqui nos comentários. Agora eu vou colocar ele aqui, alfinetar ele desse jeitinho e alfinetar o outro do outro lado também, olha, deixa eu pegar ele aqui eu alfinetei aqui pra ficar bonitinho, então a gente tem ele vindo pra morrer aqui, ó. Tô fugindo um pouco da câmera, eu tô fazendo assim pra gente ver ele continuando, aí ele vem aqui e morre aqui, olha. Por que a gente vem um debaixo de cima? Porque a gente não deixou um vão. Se você não vai fazer uma cava normal, a gente tem que vir de costas e de frente pra ele poder ficar bonitinho, e aí vem aqui. E vou fazendo outra colocação aqui, ó. Então coloquei, sobrou essa parte aqui. Como o tecido é muito fino e vai ficar fino, às vezes você fala assim, ah, eu não, eu quero igual o seu, a gente vai colocar um pedacinho de elástico não tão grande nele na hora da gente costurar. Mas eu coloquei aqui, eu vou vir com a minha parte do peito, que é a única parte que eu tenho que colocar aqui, olha. Nossa, o dozeio tá bonito, hein? Bonito demais. Eu venho e ajusto ele aqui agora. Não, mas você não vai esconder, não, igual eu falei. Aqui o forro é pra esconder transparência, não é pra esconder costura. Então eu ajeito aqui pra não costurar nada errado. E é claro, fazer o possível de que esse recorte e esse aqui fiquem na mesma linha. Aí eu ajeito aqui pra ele ficar bonitinho. Pera aí, ah, achei no meio dos tecidos aqui. E vou arrumando ele aqui até lá em cima. Ó. E pronto, ó. Ele fica com essa parte e esses babados aqui e vai subindo. O que nós vamos fazer? Vamos costurar aqui, segurar até aqui. Aqui, vamos medir quanto que eu deixei. Deixa eu soltar aqui que aqui não precisa disso aqui agora não. Né? E o babado aqui, ó, ele já tá colocado aqui. A gente lembra que esse lado a gente não tem nada nas costas. A gente depois vai fazer o acabamento virando ele aqui. Mas, o que acontece? a gente tem a parte do ombro que eu deixei vazio. Eu venho aqui e meço. Eu acho que tem uns 10 centímetros mesmo. É, ele realmente tem a largura dessa parte aqui. Aí, eu preciso colocar elástico? Não. Mas eu vou colocar aqui pra gente poder trabalhar. Olha, vou colocar o elástico do tamanho? Não. Aqui tem 10. Eu vou tirar os 10. Só pra poder trabalhar mais fácil. Aí, o que acontece? eu vou reduzir aqui. O que eu vou fazer? Tá vendo essa parte? Eu vou começar com o meu elástico já pra dentro e esticar pra ele morrer na parte de dentro daqui, olha. Vou virar pra vocês enxergar o que eu tô falando, ó. Eu vou começar aqui e esticar pra ele morrer aqui. Então, ele vai dar aquela franzidinha aqui pra ele ficar mais certinho. Então, vamos lá. Ó, vou costurar ele desse jeito aqui. Ó, ele vem até aqui. Ainda não vou mexer com o elástico, mas eu vou costurar aqui porque eu preciso. Ele começa aqui de novo. e a gente desce aqui, olha. Vem aqui, né, porque ele pega na linha do zíper e ele pega aqui também, olha. Nessa linha aqui. ele fica certinho aqui. Agora, pro elástico, eu vou virar ele. A gente vai trabalhar na parte do avesso, ó. É igual eu falei, ele vai pegar aqui nessa ponta. Ó, um retrocessozinho ali pra segurar. Não é muito, tá? O elástico aqui não é pra fazer muita coisa, não. É só pra ele manter um pouquinho do ombro ali melhorzinho. Aí, eu costuro. Aí, prontinho. Eu tenho ele aqui mais firminho pra nós. A gente vai colocar essa parte toda agora. Aí, eu venho aqui, aproveito e já passo aqui com carinho. aí, chega aqui no elástico e dá aquela esticadinha, né? Pra gente passar ele aqui e passa aqui no resto. Aproveita que eu tô aqui e a gente já passa o overlock e depois a gente passa uma costura fechando a lateral. olha, pega até a outra parte aqui que a gente já fecha ela e vamos brincar de fechar a saia. Aí, faço com um aí, esse aqui vem vem aqui, olha e passa o overlock. Agora, passa naquela costura onde eu overloquei aí, ele tá aqui todo lindo e que a gente vai fazer o acabamento, né? Aqui a gente não faz não porque aqui ele tá caído mesmo mas essa parte aqui a gente vai dar o que? A dobrinha e a gente vai costurar ele pra virar ao contrário que eu pego daqui, ó eu pego daqui bonitinho e vou bater ele até lá em cima, ó vem aqui e é nessa hora se a pessoa quiser colocar elástico em mais partes pra ele ficar mais certinho é o que ela faz, ó aí o elástico aqui é pra me ajudar não só no acabamento, né? Mas também pra fortalecer o tecido aqui porque aí ele fica mais firmezinho com o elástico aí eu vou dobro aqui e vou fazendo aí quando chega nessa parte aqui eu paro então deixa eu ajeitar aqui aí quando chega aqui ele para aí ele vai ficar desse jeito, ó desse jeitinho acho que por cima a gente consegue ver melhor então ele fica assim nas costas e assim na frente ai que lindo agora vamos pra parte de baixo agora vou pegar o forro e vou costurar as laterais dele ó vem aqui e vem aqui lateral e lateral vamos costurar aqui agora vamos começar a montar a gente tem uma frente a gente tem uma frentezinha aqui que nós vamos pegar e colocar um desses babados aqui tirei aqui aí vamos ver quem quer quem aqui olha sem querer acertei pego aqui coloco esse aqui embaixo e vou costurar ele e na parte das costas que vai ter zíper a gente vai colocar o babado também mas a gente vai costurar só um pedacinho só pra colocar o babado embaixo então eu pego aqui costuro aqui esse pedacinho só um pequenininho mesmo se que tiver já com ele overlocado é melhor ainda só vou fazer uma leve costura pra eu colocar o próximo babado que aqui no caso ó ele vem desse jeito aí eu tenho o babadinho aqui que ele vem grande aqui e vai descendo aí eu vou costuro aí a gente vai passar overlock nos recortes ó passei em um vou passar nele todo tá até na abertura do zíper aqui já vou deixar ele pronto e agora na costura e eu gosto de passar do jeito que é falete e desfia passa overlock aqui na barra dele também e aproveitar que eu tô aqui já overlock as laterais e aí depois é só passar a costura ali e a outra lateral pra finalizar aqui a gente já faz a overlock zinho ó agora eu costuro a lateral né pra gente não ficar sem do outro lado e vamos virar aqui e vou colocar outra saia então tá aqui pego a saia não vou costurar embaixo porque eu vou colocar zíper aí eu finalizo o zíper aqui no branco então você tem duas opções ou deixar essa parte pra dentro e deixar lá pra fora eu prefiro neste caso fazer assim ó enfiar desse jeito e colocar aqui ó vou fazer uma costura de segurança na cintura limpei aqui vamos colocar ele aqui agora aí vem costura com costura aqui ó prontinho vamos costurar vou colocar o zíper agora eu vou cortar ele porque ele tá muito grande tem uma parte que eu dei um pique aqui que é essa parte aqui aí vem o outro aqui prontinho a gente vai costurar ele aqui com a costura de segurança lança e depois a gente vem com o pezinho determinado para colocar aqui vou usar esse aqui para gente fazer o acabamento e agora acabamentinho do bumbum para depois a gente fazer a parte de cima agora a gente vai fazer essa finalização aqui e depois na parte branca a parte branca está solta eu vou aqui primeiro na parte da musseline e vou fazer tem que só tomar cuidado tá vendo que a parte branca que está junto senão ela vem todo mundo e eu não quero todo mundo aí eu costuro até aqui embaixo e agora na branca eu vou fazer a mesma coisa até o finalzinho aqui e a gente confere ó como é que ele fica e aqui em cima e aqui embaixo agora vamos fazer o acabamento deixa eu cortar esse excesso dobrou virou aí costura e faz a mesma coisa daqui aí vem dobrou virou e faz acabar lento aí a gente tá com o vestido pronto eu vou vestir deixa eu fechar isso aqui na verdade passar primeiro né pra ele ficar no lugar aí a gente tá com ele aqui com a sainha dele bonitinha com essa parte aqui do babado e agora é vestir pra gente ver como é que ficou então bora lá ver primeira coisa que eu vou falar com vocês lá na roupa original tem tem elástico aqui atrás eu preciso colocar não mas vou falar com você é muito mais seguro caso queira colocar fica à vontade eu amei o vestido se fosse um vestido de festa eu faria essa parte essa aqui eu faria em godêzão ia ficar lindo não ia olha as costas lindo maravilhoso eu não mudaria nada nele só se fosse festa ia fazer ele longo com tecido maravilhoso ia pra um casamento top ou numa festa qualquer que precise de ser de gala ia ficar lindo olha gente desse jeito aqui ó como é que fica aqui né pra pessoa ver como é que fica aqui pra pessoa ver lindo e maravilhoso dá pra sambar dá pra pular qualquer festa dá pra ir tranquilo você gostou quer aprender vídeo da modelagem separado do vídeo da costura chegou até aqui pra mim ver como é que eu fico já dá aquele gostei então aí se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai amar não esquece de ativar os sininhos ó maravilhoso hein vou ficando por aqui porque quando eu animo já vou falar besteira então ó beijão em pé tchau